Não, mas é que no formulário tem o link do negócio, tem o link do matéria didático que tá com a resposta da outra turma, claro que tem, então vamos começar, Jacob, mande só pra mim aí pra me ver, ah, não vou, não vou, não, como é que você representa, não, não vou, eu vou, eu vou mandar só, eu só vou mandar o matéria didático aqui no chat, só isso que eu vou fazer, na verdade eu posso fazer o seguinte, eu posso abrir o formulário agora, trocar o link aqui do formulário e já era, porque a outra turma já respondeu, é, já fiz isso, acabei de fazer, resolvido, tá resolvido, acabei de fazer, resolvido, então ó, material didático, tá aí no chat, ó, material didático é o primeiro link, deixa eu só abrir aqui, vai que eu fiz cagada, né, eu costumo fazer isso, Ah, eu esqueci, tem uma resposta, tem uma resposta, que eu esqueci de tirar, que eu esqueci de apagar, Se eu entrar aí e conseguir o negócio, já manda pra lá no grupo, não, mas é uma bem idiota, não tem nada a ver, Já tirei, só que acho que pra vocês ainda talvez apareça, Bom, é, e aí o formulário é esse aqui, só que assim, é aquela história, né, o formulário ele é grande, tudo, meu Deus, que maçante, que complicado, mas a gente vai, vai ver as respostas dele agora, né, a gente vai estudar isso aqui, e é revisão, por isso que eu quero passar, ó, que nem um louco, porque ele é mais apto, formulário, Então tá aí, cara, tá aí o material didático e o formulário, eu vou passar a compartilhar a minha tela neste exato momento, E eu vou abrir a apresentação aqui, Eu só preciso olhar aqui o ZapZapperson, O Hiroshima e Nagazap, ó a mensagem da Ana Flávia, vocês tão vendo aqui em, ao vivo, em cores, ó, É que eu vou ficar apagando a mensagem, daí, daí tá pela metade, Ela falou que a mãe dela fez um barraco com o cara da internet, que ia instalar o negócio pra ela, Aí, eu falei que ela ia ficar gravada, porque ela pediu pra eu mandar resumo, Falei, mano, falei não, né, pensei comigo, não falei, porque eu não sou mais educado, Mas nesse resumo, aí, já viu, eu vou trabalhar com um aluno especificamente, até parece, Então, falei que a aula vai ficar gravada naquele esquema, e falou, beleza, então depois você me manda, Eu também tô achando que é um Miguelão, né, tipo, mas fazer o quê? O Wellington tá mandando um negócio aqui, como se ele tivesse descoberto que eu esqueci de apagar uma parada, Mas aí que você se engana, o Wellington, aqui, já tava, já é do livro esse aqui, Já é uma resposta aqui, já era do livro, Então, assim, enquanto você tá andando, e nós já tô voltando, É, mas tudo bem, Então, vamos nessa agora, certo? Comecemos? Comecemos, então? Podemos começar? Mariana falou que seu aniversário era que dia mesmo, Mariana? Mariana tá aqui ou ela saiu? Não, tá aqui Olha o vaco Dia 2 de dezembro 2 de dezembro? É, ela quer bolo nosso Ah, ela quer bolo de vocês Ah, entendi Eu falei, caramba, é 2 de dezembro, quer ver que 2 de dezembro é uma terça? Não, é uma quinta É, ninguém vai fazer aniversário numa terça, cara, quanto que é o meu aniversário? A gente muda pra quinta, né? É, eu acho que é o mais... O meu é domingo Eu acho que eu faço aniversário na terça, professor Que dia que você faz aniversário? Fala aí pra nós 26 de outubro 26 de outubro Imagina, vai estar em férias? Nossa, é verdade mesmo, seu aniversário de você não é terça Então, tá todo mundo já... É possível até ser presencial, né, o seu aniversário, se tudo der certo, se Deus quiser Vai ser presencial o seu aniversário Daí nós vamos tacar você e eu vou ser demitido Possivelmente Então, beleza, cara, ó O meu é em domingo, então Não vai prestar Pra nada É, acho que a gente vai ter que fazer uma aula em domingo E é o seguinte, cara, ó Vamos começar agora de verdade E é isso aí Unidade 10, então Unit 10, Revision and Extension Seria revisão e extensão Essa aula é bastante interativa Por quê? Porque revisão Coisa que a gente já viu E geralmente, né, de início, assim, em vocabulário É uma parada bem bobinha Que dá pra gente passar, assim, correndo igual Usain Bolt E aquele cara que costa muito rápido, caso vocês não lembrem Porque é o corredor lá Vocês sabem, então, beleza Eu que tô achando que eu tô Revelando algo muito novo pra vocês E vocês já tem o conhecimento Das Olimpíadas E dos esportes É, mas Depois de eu falar bastante bobeira E agora a minha mente Começar a trabalhar normalmente Vocabulário Primeiro quadro aqui A gente tem uma maçã Maçã em inglês Apple Todo mundo já sabe disso Apple Então o que vai ser aqui o negócio? É escrever o nome da parada em inglês Pronunciar Vocabulário Rapidão Jogo rápido Ping pong Então vai ser, ó Voando Quadro número 2 Isso aqui é uma bolsa Bolsa em inglês Alguém sabe? De cara? Purse Purse Pode ser bag também Eu vou colocar barra bag Só que Bag seria mochila, né? É Bag é uma parada que Que é mais É menos É menos parecido com uma bolsa feminina Vamos colocar assim E mais Vai mais pro lado de uma Rústico Rústico Essa é a palavra que eu queria É um negócio mais Tipo It's a bag, né? Ela é uma mochilona Mas você pode chamar de bolsa Porque eu chamo, por exemplo A mochila de bolsa Eu falo a minha bolsa Né? Então Eu trataria isso aqui Como sinônimo Mas Tenta ir primariamente No purse Quando você for lembrar De uma bolsa Pequena Pequena Delicada E elegante Pense em purse Nunca pequena Delicada E elegante Vai ser bag Nunca Certo? Mas em algumas ocasiões O bag pode ser Uma bolsa Mas aí no caso Eu esqueci Que é a primeira palavra Eu posso usar Tipo Normal assim A primeira palavra Que é o purse Você pode usar pra bolsa Bolsa feminina Bolsa delicada Bolsa pequena Bolsa mesmo De mão A segunda palavra Bag Pode ser bolsa Em algumas ocasiões Sabe aquelas malas Que é tipo uma bolsa Bem grande Só que não aquelas malas Tipo suitcase Tipo aquela mala Que é dura Mas uma mala grande Uma bolsona grande Sabe Sabe Saca Saca Tipo bolsa de jogador de futebol Aquilo lá pode ser Uma bag Só que aquilo Não é uma bolsa Pequena Delicada E sacou Então Pra evitar confusão A gente deveria tirar Bag daqui O que vocês acham Disso aqui Manter como purse Vocês não são retardados Também né Entenda Entenda o purse Como Purse é como A palavra principal Aqui tá Purse como A palavra principal Vou até colocar um Um asterisco aqui Essa aqui Extremamente difícil Cara Três Que que é Banana Qual que é a pronúncia Em inglês Banana Banana né Banana O que me fez odiar Os mínions É essa musiquinha Da banana Já não gostava Banana Banana é gostoso É só Os mínions São chatos Quatro Isso aqui O que que é isso aqui O que que é O que que é em português Biscoito Biscoito Eu sabia que ia rolar Essa treta Eu chamo de bolacha Bolacha e biscoito Biscoito Isso daí eu realmente Chamo de cu Biscoito é só de polvilho É verdade Esse desse estilo aqui É Eu chamo de cu Também É Mas E biscoito Eu concordo com quem Falou É só de polvilho Pra mim também Biscoito é biscoito De polvilho É Isso aqui Cara Eu vou até falar Antes da hora O que que é isso aqui Vocês sabem Vegetable Bento O Wellington Abriu o negócio Ultra rapidamente Antes de eu excluir A resposta Tenha certeza Porque são beans São feijões Só que Ao invés de colocarem Aqui uma tigela De feijão pronto Não Eles vão e colocam O feijão Desse jeito aqui Quem que pega Feijão assim Pra fazer Só os caras Que é agricultor Que vai colher Esse negócio Só os caras Que é agricultor Na outra aula Teve Na outra aula Teve Teve mesmo Eu não sei quem Tá falando comigo Porque assim A minha Show de bola Na outra aula Realmente teve E eu reclamei Da mesma coisa Se eu não me engano No vídeo Ou não Então Nossa Número 6 Número 6 Chips Porque são batatas Tipo salgadinha Número 7 Cognato do bravo Então é Tomato Tomato Você pode falar Tomato Ou Tomorrow Depende do lado Da rua que você mora Tem uma expressão Inclusive Eu vou abrir A anotação Que eu dei Pra outra turma Pra vocês Porque Já tem coisa anotada Com a outra turma Eu combinei um negócio A gente sempre começa A aula com uma frase Inspiradora E a menina falou Não pare de sonhar Continue dormindo Aqui é sempre Pra destruir Eu comecei ontem Isso aqui Hoje Hoje Na verdade Que eu coloquei Eu vou apagar Ah não Se eu apagar dela O que eu faço aqui Ah vocês entendem Que tem turma Que é diferente Esqueça Esse negócio De frase Ou alguém quer colocar Uma frase Eu posso fazer isso Também Pra não ser muito ruim Pra não ser muito chato Imagina que tosqueira Não é original Entenda isso Não é original Essa ideia que surgiu dela Ela pegou e falou Eu quero falar uma frase Eu falei Beleza Então vamos fazer o seguinte A gente vai falar uma frase Toda do início de aula Ela falou Beleza Ela se propôs a falar uma frase Toda do início de aula Agora se aconteceu uma coisa Naquela turma E eu vim Transferir pra vocês aqui Parece que eu to reaproveitando Reciclando ideias Não gosto de reciclar ideias Eu prefiro morrer Do que perder a vida Você cagou Pro que eu falei E você quer uma frase A gente faz o contrário A gente fala uma frase No final da aula Boa Boa Gostei dessa ideia Quem que falou pra mim Essa ideia Que eu gostei dela Eu Não adianta você falar Eu não to vendo Mas agora eu sei Porque deram spoiler Que era você Beleza Então Mas eu tenho Que abrir a anotação Eu fechei aqui Mas eu tinha que abrir ela Só que o que eu vou ter que fazer Por isso que eu fechei Porque eu vou ter que copiar Essa anotação aqui Porque senão Eles vão abrir o link Da anotação deles lá E vão falar Como é que estão mexendo Na anotação que a gente fez aqui Mas vão ficar sentidos E eu vou falar Paciência Tem raio que vai partir De mexer Na anotação Eu vou copiar As anotações aqui E essas anotações A cópia delas Vai ser a anotação Céu em inglês Odilon Então a gente é A cópia Ó Sabe o que eu vou fazer aqui Ó Exclui tudo Pronto Não tem mais anotação Eu vou anotar tudo novo Se faltar alguma coisa aqui Desculpem a Rayana Tô brincando É Começamos pela A frase vai ser no final A gente vai ouvir Então a Isabela A frase vai ser no final É isso Isso aí Demorou Como é que eu vou anotar isso aqui Como é que eu vou anotar isso aqui Pra explicar pra vocês Eu tava falando do exemplo do tomate Porque a pronúncia do tomate Pode ser tomato Ou pode ser tomato Depende do lugar que você vem Tomaram Tomate Só que tem uma expressão Que é assim Que é tomato 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 Eles falam Tomato Tomato Sacou? Só que aqui tá escrito só Tomato Tomato Pra mim Se eu for ler Então o que que acontece aqui Eu vou colocar Entre parênteses aqui Pronúncia Britânica A segunda Pronúncia britânica Tomato 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 Eles não falam nem tomaro Eles falam tomato Tomato É o que eles falam Eu acho Eu acho cringe Mas That's just me I guess Opa Tem alguém querendo entrar aqui Me chamaram Me chamaram Luiz Gustavo O cara chegou meia hora depois Ele não vai falar nada ainda Não Mas beleza Fica aí Não use isso aí Que eu vou ficar de olho E mostrei aqui Pior que ele tinha falado Que ia entrar ontem Ele falou Ele falou Ele veio falar comigo Lá eu falei Mano é nóis Então entra lá Ele falou Beleza E agora Ele vem causar aqui Já no chat Já pode ver Ai 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 Meu Deus O cara fala pra você Eu só não faço O que eu pensei em fazer Agora porque tá filmando Dá foto Tudo bem Seguinte Então a explicação disso aqui É o seguinte A primeira então Pronúncia é Tomato A segunda é Tomato O que que significa isso aqui Significa Tanto faz Tomato Ah entendi Tomato Tomato Tanto faz Quer dizer tipo assim É a mesma coisa Tanto faz a pronúncia Então você vai ver isso sendo usado Em alguma conversa Tipo assim O cara fala Ah você quer chocolate Se bem que aí Eu não vou concordar Você quer chocolate Você quer chocolate Ou você quer bombom Você quer chocolate Ou você quer Não Que daí Daí eu não concordo Que daí Chocolate branco Nem é chocolate É Não Mas você quer um bombom Direto Direto Eles falavam isso aqui Achei até chato Mas tudo bem Nossa mano Olha o que que eu fiz aqui Cara Apagou né Não Não apaguei Eu acabei de ficar louco Por alguns segundos E aí eu me dei conta Que eu tava louco Sabe o que que eu pensei A hora que eu abri aqui Falei meu Deus Eu abri o que já tava com resposta Mas não É que a gente já respondeu Essas aqui É Eu sou idiota Foi mal É Deu uma Deu uma Uma bugada na minha cabeça Mas tá Acontece É porque O dia inteiro Eu tô dando aula o dia inteiro Desse ficar louco Acho que é isso Número 8 Número 8 o que que é Cucumber Isso aí Em inglês né Cucumber E tem aquele detalhe Da pronúncia né Cucumber 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 9 Não é O traseiro humano É É semelhante Ao traseiro humano É um pêssego É um pêssego E em inglês Boa pergunta O nome nem Como que fala A princesa do Mário Lembra do nome Da princesa do Mário Peach Peach Porra Eu ia falar Que eu não sabia o nome É Falei primeiro Família Peach Peach é então A princesa pêssego Isso aqui Número 10 Cherry Eu também achei que era Mas não é É ameixa Ameixa Como que é ameixa em inglês Eu não me lembro É ameixa Não Não é Jesus Blam blam Jesus é Jesus É outra coisa Ô tá doido Tem um monte de coisa No formulário É porque É a revisão Quem que reclamou Só pra saber Eu Não Eu não tô vendo Quem é Fala o nome Então Tem bastante coisa Porque tá vendo aqui O que a gente tá respondendo É bastante coisa Mas você vai responder Isso aqui Sacou? É tipo Oi Ah tem chat também Plam Show de bola Valeu pra avisar Plam Vai ficar gravado Quem que tá falando comigo? Várias pessoas agora Então pra quem perguntou Se vai ficar gravado Vai ficar gravado Isabelle Eu não sei o que você perguntou Esqueci Perdão Pergunta de novo Mirella acertou É Plam E Rayana reclamou Porque tinha acertado antes Eu não escutei Perdão Eu tô falando Eu tô falando Plam 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 Então acertou Isso aí também Isabelle tinha perguntado Alguma coisa? Não Você só tava Com o microfone ligado Acontece Acontece Eu acho que você tinha Na verdade Você tá me enganando agora A gravação Eu estou aí pra provar Depois eu vou ouvir melhor Vai ficar gravado E Laura que reclamou Da quantidade de coisas No formulário É o seguinte É coisinha boba Sacou? Tipo, você vai colocar O nome das coisas E acho que tem Algumas frases no final Que você vai ter que colocar Só que você conhece O nosso estratégia aqui Do grego Não tá copiado aqui Eu tinha a estratégia Do grego copiada Que eu ia colocar no chat Mas a nossa estratégia É a seguinte Eu explico aqui Coloco no PDF E depois o PDF Fica salvo com resposta Então o trabalho De vocês vai ser o que? Copiar Copiar e revisar forçadamente Porque a ideia é essa Revisar forçadamente Se fosse eu Se fosse eu E tá gravado aqui Se a Milena abrir aqui Ela vai ver E eu não tô nem Se fosse eu O que eu faria? Eu não faria formulário nenhum Quem exigiu o formulário Foi a Milena Ela falou que tinha que ter formulário Eu falei Milena, eu não vou fazer um formulário Eu vou fazer O conteúdo que eu fiz da aula Eu vou transferir pro formulário Pode ser Então tá bom Então a minha aula É esse jeito aí Eu passo a resposta Dessa maneira aqui Durante a conversa Porque é isso que eu acho Que funciona E eu acho desnecessário O formulário na real Mas eu preciso dele Pra contar Presença lá pra vocês Porque vocês viram Que vocês tem a presença De estar aqui E a presença De ter feito a atividade Que é o que a Milena queria Por algum motivo Então Cara Paciência, velho Muitas coisas sem sentido É, então Se eu fosse O dia que eu virar coordenador do céu E eu vou ter que parar Da aula, infelizmente Mas o dia que eu virar coordenador do céu As coisas resolvem Só esperem Esquece, então Daqui a 20 anos O cara Acabou de destruir todos os meus sonhos Tá brincando O Caio O Caio Realmente eu vejo Que ele não fez o formulário O Caio tá com presença Só nos outros esquemas Mas assim Na real Eu vou falar pra vocês É que se eu falar isso Pra vocês agora O que vocês vão fazer? Parar de fazer os formulários Isso não pode acontecer De jeito nenhum Sabou? Só que Eu Eu sei quem interage comigo Eu sei quem assimila o negócio E eu sei quem tá Morgandão Entendeu? Então tipo Na hora de dar nota Por exemplo Caio Que eu sei que tá aqui Eu sei que interage Eu não vou ferrar a nota do Caio É porque ele não entregou O formulário ao outro Sacou? Então É assim que eu trato o negócio Agora Agora não parem De fazer o formulário Entendeu? Porque é só Agora o Luiz Gustavo Coitado rapaz Ele Eu tive que brigar com ele Ele chegou lá Falou Viu? Que história é essa aí? Ele falou pra mim Chegou lá no privado Depois né Falou Que história é essa aí? Eu tô faltando Eu não posso ficar com presença Falei Meu Você tem que entender Que é assim Aí depois No final das contas A gente se resolveu lá Falei Meu Você entra lá Porque você sabe Que o amor Tudo supera Falei pra ele Daí ele Concordou comigo E entrou Aí você já colocou Uma questão Que eu não queria comentar O amor É O amor A idade é só um número E a cela é só uma sala Vai nessa Eu lembrei daquele Do TikTok Eu achei engraçado Lá do Para de ser gay Que tem Que tem Tem um TikTok Assim é engraçado Eu ri Eu rio Porque o meu sonho de humor É de velho Então é o seguinte Cara Eu tava num O que que eu tava falando Do formulário Mesmo assim Vocês não Não parem de fazer o formulário Continuem fazendo o formulário Porque a maioria deles é de boa A maioria deles é tipo Duas perguntas Pode ver que a maioria deles é assim O que pega é esses de revisão Que eles são longos É Mas essa revisão Foi feito pra Foi feito pra revisar mesmo Então Cé louco Agora que eu vi essa revisão aqui Pelo amor de Deus O contato que vocês vão ter Transferindo a parada Pro formulário É positivo Não tem como vocês quererem Me enganar E falar que não é Porque é É isso é mesmo Então Então bora lá Cara Vamos continuar Pra gente não perder tempo É A gente tava na mesa Mexa É a mexera Plana Beleza Eu acho que pode ser chamado Das duas coisas Mas a gente vai ter que traduzir Como maleta Traduzir o equivalente A maleta A palavra maleta Que é Suitcase Suit Suitcase Sem O i é como se fosse modo Suitcase Doze É o funcionário Que não é o médico Enfermeiro 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 Nurse 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 O Wellington A impressão minha Você tá inventando palavras Tô tentando chutar É Eu percebi O que você ainda quer competir Treze Treze Suquinho de laranja Juiz Juiz Orange Au contrário Orange juice Orange juice Orange juice Isso aqui É o gostoso Eu acho gostoso O que que é Peanuts 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 Porque peanuts Porque são É plural Peanuts São vários amendoins aqui Se for só um Peanuts De novo A regra do plural do inglês Não é só colocar um S Em alguns casos É outros não Isso aqui Se aquilo era suco de laranja Isso aqui é só laranja Orange Esse é melon Boa Número dezesseis Cake 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 Show de bola Cake Seguindo a lógica do Cake O que é isso aqui? É um bolo de caneca Bolo de caneca Cupcake Então é um bolo de caneca Isso aqui Dezessete Sandwich Sandwich Teve uma aluna Da outra Tem que falou Lunch Eu falei Mano Que que é isso Cara Não te ensinei Nada Sandwich Que é Sandwich Cognato também Número dezoito Ah não lembro como Falar o vídeo em inglês Cara Lembra daquela Daquele grupo Pop conhecido Que tinha três integrantes Ai já falei É isso que você falou Eu ouvi O que você falou Só que a pronúncia É como se A pronúncia É como se o É como se fosse Aquele 3,14 Pia É isso aí É pi Você entendeu A minha referência Matemática Pi E só que aqui No caso São várias Então Pis Tá Pis Isso aqui Cap 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 Isso aqui Número 20 Pra mim É São comprimidos Pode ser Pios Mas Aqui a gente vai ter que chamar de tablets Por quê? Porque não são pílulas com pozinho dentro É aqueles comprimidinhos Sabe? Aqueles negócios ruins A Pamela É horrível mesmo A Pamela chegando agora Desculpa pela demora Não tava em casa Acha que é festa Da mãe Joana Eu já ia cobrar Porque eu lembrei Que você falou pra mim Semana passada Que você ia vir Que você ia vir Não que você ia entrar Mas eu tô aqui Porque eu sou uma pessoa Que cumpre as promessas Então Fala nada Fala nada Número 21 Número 21 Está escrito na imagem Se vocês errarem Eu deserto todos vocês Ingress Ticket 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 Exatamente isso É carta Ticket Ticket O que é um ticket? É um ingresso Ou pode ser uma passagem também Passagem não da cadeia Passagem de ônibus Ou passagem de metrô 22 Opa Uepa Achei que fosse alface 30 mil anos depois Chega Chega o Edmilson É alface, professor? Na imagem? É alface na imagem Caraca O Edmilson apareceu É lettuce 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 Número 23 Onion 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 rings Cara, que delícia, velho Eu gosto de anel de cebola Quem mais gosta de anel de cebola? Eu Eu Anéis de cebola Acho que é o Tipo assim Eu queria voltar Encontrar comigo Quando eu era criança E eu separava a cebola do feijão Por exemplo Daí eu falava Cara, você não sabe o que você está fazendo Você está cometendo um crime Nossa Quem que fez isso? Número 24 Eu fazia Número 24 Bread Isso aqui tem uma outra palavra Que dá pra você usar Que é loaf Tá? Só que loaf É, loaf é tipo assim Eu até hoje não sei exatamente a diferença Porque eu já ouvi a expressão Loaf of bread É o loaf do É como se fosse pão de forma, né? Aí, tipo a tradução É como se fosse pão de forma O problema é o seguinte Se você pesquisar bread No Google Imagens Você vai achar pão de forma também Se você pesquisar loaf Você acha pão de forma também Então, tipo assim Pra mim é confuso Eu acho que loaf é bem específico E bread pode ser qualquer tipo Acho que é tipo assim Acho que loaf é especificamente Pão de forma e bread No Brasil, né? Que tem diversos nomes Pão, assim Tem pão francês Pão de sal Tem gente que fala diferente Filãozinho Pode ser Pode ser que seja mesmo Pode ser que seja o mesmo esquema Filão O pessoal fala filão Cacetinho Eu não sei se os caras chamam Pão de forma de cacetinho No Rio Grande do Sul Eu acho Chica de Bergamota Isso Nada do isso Eu lembro quando O que me confundi Era aipim E macaxeira Não dava raiva Nossa É porque no bolo Vem escrito bolo de aipim É, então Nossa, velho Fala pra você 25, o que que é? Nurse Tem certeza? Então é doctor Sim, doctor Não, errou É doctor É médico Nurse Nurse é enfermeira E doctor é médico A enfermeira geralmente Eu não sei qual que é a diferença Acho que é o uniforme Sei lá Honestamente eu não sei Eu sei a diferença do que faz Mas eu não sei a diferença É A diferença do que A diferença da imagem Aqui, não sei Número 26 Teacher 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 Número 27 Mechanic Mechanic Número 28 Police Police Officer Faltou um Officer Police Police Officer Polícia Polícia seria só A polícia Tipo a polícia A instituição policial Certo O, no caso do policial Daquele que exerce a profissão Seria Police Officer Como o Jonathan falou Ou só Officer Certo Então eu vou colocar Police Officer Coloca tudo Police Officer Seria um oficial da polícia 29 Isso aqui é aberto Eu esqueci como fala Secret Ou Receptionist Qual que vocês acham? Receptionist Tem mascarador Não, não, não Acho que é secretário Eu acho que é secretário É, então é pra mim O outro que é recepção Ah, no outro é caixa O outro não Não é nada Secretário Beleza Secretário Combinado também Esse aqui, na verdade Ele é vendedor Infelizmente Coisa quase É bem semelhante Que o caixa Tem aqui o caixa Não tem aqui o caixa No supermercado Não É vendedor Então é sales Salesperson Porque aqui Se for salesman Eles usam pra Pra qualquer um dos dois Tanto faz Mas o termo Salesperson É mais abrangente E eu nem falo isso Por qualquer outro motivo De polêmicas E mamilos E nem nada Eu falo só pelo Porque é usado Realmente usado Eu não tô inventando nada Salesperson É um termo usado Número 31 O que que é? Taxi grave Taxi Taxi driver Taxi driver Taxi driver Pode ser cab driver Também Depende do lado Da rua que você mora Eu lembrei Daquele seriado Que passava Não sei onde De um taxi Meio louro da vida É Eu também lembro Isso aí Agostinho Carrara Entendeu Era exatamente isso Que a gente tava pensando Número 32 Tia Tia não Tia é Tia é Tia é Ent Tia é parede É a mesma lógica Do Da Da É Como é que é o nome Daquela bagulho verde lá Redondo Ervilha Ervilha Não Redondo O que que tem a ver Você tá picolaninho o negócio Ué Esses caras Vão Ó Você acabou de ser pega Você acabou de ser pega Na gravação do OBS Admitindo que você Quantos anos você tem Pâmela Pro 18 Foi esperto nessa aí Filha da mãe Já pode ser preso Então eu não sei se você foi tão esperto Mas quem diz Eu não faço essas coisas não Aham Número 32 Então é Tia Tá Pronúncia é Tia Não Tia Tia é a Cri A minha tia O nome dela é Cristina A gente chama ela de Cri Tia Só uma informação irrelevante Eu sei Tia Só pra vocês treinarem Quando Quando a Alessia Resolveu participar de uma aula aqui Que ela anda muito ocupada Ainda Ela não pode ir embora Ainda não Ainda não Mas pode acontecer Ainda tá nessa Não Era outra pessoa que tinha desistido A Laura Tá totalmente por fora Já O que que tá acontecendo É a Laura Era duas Não Uma delas Era da vida real Uma delas Era da vida real A da vida real A da vida real Larguei mão A da A Alessia ainda É mais um negócio Mais platônico Entendeu Isso que é a diferença É porque assim Ela tá muito longe Ela tá em Brasília Como é que eu vou considerar Ela parte da minha realidade Brasília nem existe Eu acho Até hoje Nunca fui lá Ah não é certo Mas enfim Se bem que eu acabei de falar isso Acho que a Rayana Deve estar chorando Sem ofensas É ó Só pra vocês treinarem Então caso ela venha participar Ti em alemão é Te Essa seria O conceito da aula Seria esse Seria achar as semelhanças É Te Aí se ela perguntar Te Te Tipo a letra Te mesmo Aí se ela Te Pode falar isso Quando ela estiver Quando ela estiver aqui Não Vou falar que é de Vou falar Se ela Se ela Se ela perguntar Pra vocês Vocês têm que falar Ja Bitte Bitte Ja Ja Tee É assim Nossa Não faz isso Cate Meu Deus Número 33 Vamos seguir Vamos seguir Bus Exatamente Gente ó O eletro até Berrou no microfone Porque o cara Queria Realmente falar Que era Bus 34 34 34 Número 34 Número 34 Shinkansen Shinkansen Como? Shinkansen Que? Hum? Em japonês Em japonês Não O cara tá É o que eu imaginei Que você tava falando Subway 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 é o Subway é o É train 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 Subway seria o Ambiente do Do metrô Né Tipo Agora o O trem Especificamente É train 35 Burger Burger Ou Pode ser Burger Ou pode ser Hamburger Né Hamburger Igual aquele filme Lá da Pantera Lá do céu Não sei O filme Filme Ou o desenho Não Filme Horrível Então por isso Que eu não sei Porque eu nunca vi Direito Porque eu não aguentei Muito chato Socks Socks Exatamente isso Teve uma menina Que respondeu Drawer pra mim Porque ela tava falando Da gaveta Eu pensei que era Gaveta É então Mas no caso aqui Ele quer Ele quer as meias Ele quer as meias 37 Sausage 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 Por que você tem Que fala assim É só Sausage Sausage 38 O que é isso Cogumelo Tá Em inglês O que deixou O Mário Grandão Champion Um tipo De cogumelo Né Seria a mesma coisa Mas A palavra Pra cogumelo Qual é Mushroom Mushroom Mushrooms Opa Nossa ela sabe tudo Você tá vendo no Google Eu vou começar a fazer isso Gente Ah Começar a fazer isso 39 39 39 Bora Glasses 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 Que são óculos Mais de um Um óculo Dois óculos 40 Bom pros olhos Não é Até eu tentar enfiar um no seu olho É cenoura ou a tábua Ou é a faca Mano é a cenoura né cara Por que vai ser a tábua ou a faca Não dá pra saber Por que que aqui seria o cogumelo no 38 Então se também tinha É se também tinha uma tábua Uma faca Eu pensei também a mesma coisa Se era a tábua ou a faca Não é só uma questão de seguir Logicamente ali Né Se Qual que apareceu mais de uma vez Apareceu mais de uma vez A tábua ou a faca Porque significa que é só um background É um plano de fundo Entendeu Ele só compõe Obrigada pela explicação Gente Vocês são demais Cenoura em inglês Diga lá Diga lá Que não lembro Não lembro Não era uma opção de resposta Unidade Unidade 10 Unidade 10 Oi Tem como voltar só a última Por favor Que não consegui ver Já tá querendo fazer o formulário né Pensa que eu nasci ontem Não tem problema na verdade Não tem problema nenhum O 40 é Carrot 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 Dizem que é bom para os olhos Dizem que é bom para os olhos É o que dizem É mentira Carrot is good For your vision Cenoura Eu falava que é formiga Eu falava que é formiga Formiga fala também né Eu nunca tive a moral de comer É bom para sua visão Copinha é bom Formiga é bom para sua visão Então aqui Formiga é bom para sua visão Então aqui formiga também são boas para sua visão Você sabe que fala assim Você sabe que se você está vendo é porque sua visão está boa e não porque se comer faz bem para a visão Ah essa é um nível a mais Ah essa é a piada Ah essa é o esquema Se você está vendo é porque sua visão está boa e não que é para onde você Ah entendi Nossa É um nível a mais assim Era para comer a formiga Mais 10 do que É a Mirela Mirela eu vou sugerir um negócio para você Mirela Você responde muitas coisas corretamente no chat Mas eu não vejo o chat Você vai ter que gritar comigo É isso que eu sugiro que você faça Certo? O Assumix está certo Só falta ela colocar sim Ela colocar sim no chat Ah não Ela colocou nem data Beleza Compreensível Mas aceite a dor de você responder corretamente E eu não vejo atribuir o seu crédito e o seu mérito para outra pessoa Será uma Você pode suportar essa dor? Diga aí para mim no chat De boa eu colocou uma emoji triste Então não está tão de boa assim Mas fazer o que né? A vida tem 10 Ah Aqui o que a gente vai fazer? Ligar A gente já fez isso aqui antes né? Só que com outra matéria A gente vai ligar a frase de uma coluna a outra Simples assim Então começando já pelo número 1 Coluna a Would you like a glass of milk? Would you like a glass of milk? Ligo aonde? Nascer Na tradução Nascer Parem para minha tradução Ou na B eu acho Não sei No thank you No thank you Nascer Eu acho que é nascer É a C Ela está falando tudo No thank you Qual que é a tradução Qual que é a tradução Qual que é a tradução De would you like a glass of milk? Exatamente isso Eu gostaria de um copo de leite Você gostaria de um copo de leite Está mais exato ainda Você gostaria de um copo de leite A resposta foi? Não Obrigado Muito obrigado Não obrigado Só obrigado Muito não tinha E eu não estou tentando ser chato Eu não estou tentando ser chato Tipo Não tinha É porque ela quer tradução mesmo É então Admiro o seu trabalho Agradeço a sua admiração Número 2 She's tall Isn't she? Isso é o que eu digo Toda vez que eu vejo qualquer pessoa She's tall Isn't she? Você é alto Não é? B Você? Tem certeza que é você? Não B Não Está errado Wellington É a D É a D É a D D de dados Nossa Isso é demais Meu Deus Mas qual que é a tradução Qual que é a tradução Aí eu não sei também Ela é alta Ela é alta Não é? Ela é alta Não é? E aí a tradução Dada A resposta Sim Ela é Yes She is Três Do you like this restaurant? Do you like this restaurant? Não Eu acho que é o B É a B de bola mesmo E a pergunta Qual que é a tradução Da pergunta? Você gosta de ir De restaurante De restaurante Ou de ir ao restaurante Eu não sei Só você gosta Deste restaurante Você gosta desse restaurante? Des Des Demonstrativo Este Você gosta desse restaurante? Não Eu não gosto No I don't Pergunta para quem é Bruto E entendeu o conteúdo De verbo auxiliar Por que que eu estou respondendo Se o verbo gostar É to like Certo? Like I like something Certo? Beleza Eu gosto de alguma coisa Por que que eu estou respondendo Não eu não gosto Falando no I don't Como é que é? Porque o verbo auxilia Ele acompanha Ele acompanha Qual verbo? Que verbo que auxilia? O do Ele auxilia quem? No caso do don't E ele auxilia quem? Nessa frase da pergunta Ele está auxiliando quem? Do you O no Ou não Não, não na resposta No caso da pergunta O do Ele está conversando com quem? Com o like O like Que é o verbo Então do you like Ele está auxiliando o verbo gostar Daí na hora de responder Eu posso usar só o auxiliar Negando Então Não Eu não gosto No I don't Show de bola Guardem isso Sempre na cabeça Sempre lembre que o do Ele pode ser tanto o verbo fazer Quanto Vou colocar isso aqui Que eu acho que é importante De novo Então to do Quando não É auxiliar Ele é Encarregado Piadas de Chão de fábrica Quando ele não é auxiliar Ele é O verbo fazer Fazer Quando ele não é auxiliar Quando ele é auxiliar Ele é auxiliar O verbo que vai vir na frente dele Que no caso aqui é o like Último Pramela responde pra mim Qual que é o último O que? Pra me responder? A quatro Eu vou ligar ela onde? Na A né? Obviamente Pensou demais What would you like? A capacidade é tão péssima assim O que você gostaria? Uma maçã seria bom Isso Exatamente isso Cachor de bola Então o que você gostaria? Uma maçã seria bom Seria legal An apple would be nice Agora uma pergunta séria E isso pra Pamela Especificamente Se eu substituir Apple Nessa última frase Lembra do que a Rayana falou Uma maçã seria legal Se eu substituir Apple Que é maçã Por orange O que eu tô dizendo? Sim Uma laranja seria Legal Show de bola Beleza B Eu ia falar número B Retardado né B Primeira Mesma coisa A gente vai ligar aqui do outro lado E a pergunta Número 1 What do you do? What do you do? Liga aonde? Na última Na última E qual é a pergunta E qual é a resposta? O que você faz? Ele diz que Eu sou um taxista Um taxista Show de bola Exatamente isso Um motorista de táxi Literalmente Seria um motorista De táxi Mas taxista É uma profissão Tanto faz Então What do you do? O que você faz? E I'm a taxi driver Se eu não fosse um taxi driver Ou fosse um Motorista de Uber Como que eu mudaria essa frase? Como que? Se eu não fosse um motorista de táxi Mas um motorista de Uber Como que eu responderia? Uber Uber driver Eu sou um Uber driver Só troco o táxi por Uber Show de bola Se eu fosse um motorista de ônibus Bus driver? Eu sou um bus driver Então o que você faz? Eu sou um bus driver Se eu fosse um motorista de Limousine Não sei Que absurdo Eu não vi Um motorista Eu tava só Trocando as profissões aqui Se eu fosse um motorista de táxi Que é o que tá ali Taxi driver Se eu fosse de Uber Uber driver Se eu fosse um motorista de ônibus Bus driver Se eu fosse um motorista de limousine A Mirella respondeu Quem? A Mirella respondeu? Limousine driver Exatamente É não Pela lógica Realmente é Mas não tem um nome Pra motorista de limousine? Tem É chauffeur É Foi o que eu pensei Mas Mas tudo bem Pela lógica A lógica que eu queria Era essa aí E uma dica pra Mirella Eu vou escrever até pra ela aqui Se eu consigo citar ela Igual no discord Não Então Eu posso responder? Também não Que lixo de chato Esse aqui Mas tudo bem Então dica pra Mirella E pra todos vocês Pra não falar limousine Você vai ouvir muito pessoal Falando limo Então se você ouvir Limo driver Você vai ouvir chofer Provavelmente Mas se você ouvir Limo driver Não é um Um motorista de limão Ou qualquer coisa assim É um motorista de Limousine Só tá Encurtada a palavra Então limo É limousine Beleza Tô achando Edmilson quieto Você ligou o computador E dormiu? É isso que eu Que eu entendi Não, eu estou aqui quietinho Porque eu não estou aqui Desde o começo Estou pegando o contexto Ah, o contexto é revisão É isso aí Mas beleza Número dois What did you do? Se a primeira É o que você faz No presente A segunda É o que você Fazia Ou Era Não, era não Fazia ou fez Fez Certo Isso aqui É a parada que me irritou Quando eu estava Tendo aula Tendo aula não Estava esperando Para montar um computador Lá em Salto Não citarei nomes Mas eu estava lá fora Esperando a aula de inglês Acabar Para montar o computador Porque daí O pessoal lá ia ter aula online Na escola E Aí beleza Esperando lá E eu ouvi o seguinte Aquilo me irritou Assim no nível Tão absurdo É A aula estava rolando Eu já não gostei Da pronúncia da professora Eu falei Meu, essa pronúncia está ruim Essa pronúncia está bem ruim Você é professor Você ganha tipo Duas vezes o meu salário Ainda mais Pode ser Não estava gostando da pronúncia Mas tudo bem Se estiver ensinando certo Está ok Aí o que eu ouvi Por exemplo Estou imitando Mas eu não estou falando nomes Então não tem nada errado Por exemplo Se eu digo Liga o microfone John Se eu digo O cara está com o teclado mecânico Ela Por exemplo Se eu digo How do you do this Desse jeito eu juro How do you do this How do you do this Se eu falo isso Aí eu falei Beleza A pronúncia está ruim A pronúncia está ruim Mas é uma frase É uma frase Aí ela falou O que eu estou dizendo Eu estou dizendo Como você fez isso Eu falei Não Não Ela falou isso aqui Como você fez isso Eu falei Não Eu tenho vontade de entrar Eu falei Meu Sai daí Sai daí Monta o computador depois Para mim Deixa que eu termino Obviamente eu não ia fazer isso nunca Mas cara Está errado Está literalmente errado Você não pode chegar e falar isso aqui E não se desculpar depois Eu entendo você errado Eu falei Errei Putz olha só Não falei bobeira E segundos depois Você se retratar Normal Agora você Ensinar errado Porque você está contando Com a ignorância do seu aluno Que não vai te cobrar disso Porque ele não sabe Porque ele está na sétima série Cara é triste velho É triste É triste demais Ela falou O que é isso Mas aí ficou tipo Por isso mesmo Ficou por isso mesmo Dane-se Eu fiquei só olhando lá E daí o que eu fiz Com uma pessoa super correta Mandei mensagem para vocês Foi só o que eu fiz Eu não fiz mais nada Além disso Eu não mudei nada Cara que ódio Que Deus disse Eu falei Mano não pode ser E outra coisa Essa professora Ela foi professora do céu Lá em Salta Ela foi professora do céu Como é que pode Uma coisa dessa Tinha até uniforme Eu que sou muito melhor Não tenho uniforme Falo mesmo Quando eu sei que eu sou melhor Eu falo mesmo Cara que absurdo Aquilo lá me irritou Eu falei Não pode ser E sabe qual é uma parada Que me irrita ainda mais A personalidade da pessoa Com relação ao inglês Porque assim Ela fez aniversário recentemente Daí eu vi isso aí Eu vejo isso acontecendo Eu quase que falei o nome dela Quase que eu Porque eu ia falar a frase Que falaram pra ela Eu quase falei o nome dela Fulano de tal Quantos anos você está fazendo? 37 Sabe aquela frescura Tipo assim Eu sou professor de inglês Eu tenho que falar inglês toda hora Só que eu não consigo Então eu vou falar só uns negócios Bem imbecil Pra parecer que eu sou super Americanona do pedaço Ai cara do céu Doía Sabe quando dói Você dói lá dentro Você fala não Cara eu não estou vivendo Eu achei que isso aqui Era coisa de filme Sabe Eu achava que era coisa de filme Que você via só em filme de comédia Não existe na vida real E está ganhando mais que a gente Só isso que eu falo Acabou a minha raiva Agora vamos voltar A dona Flávia pediu Pra ver se é que daqui a pouco O que mais mandou Um chá Até porque limão É lemon Me corrigindo Você vê como Que audácia É porque É porque Ah não É que Paciência Ela entra A hora que ela entrar A vida tem dessa Mas eu não quero ser rude Eu não quis responder isso Como se eu fosse rude É porque eu falei O negócio do limão ali Porque lime Lime também é uma outra maneira De se referir Uma outra fruta Da família do limão lá Então você poderia Confundir com isso Só me explicando Mas enfim Voltemos Me irritei cara Fiquei irritado de lembrar Eu revivo as minhas lembranças De maneira muito vívida E aí eu fico Com raiva Intenso Intenso É Frase número 2 Então agora Da maneira correta Usando o verbo auxiliar Correto E não aquela coisa ridícula Que aquela professora Ensinou pros alunos dela Que vão crescer Burros É What did you do Então Se what do you do Era presente O que que é What did you do O que você fez O que você fez Ah é Eu já tinha feito Essa pergunta Que a vida lembra Já O que você fazia Ou o que você fez E a gente vai ligar Isso aonde Na B Na B Na B I was a teacher Né Por que Porque ele era Ela foi uma professora Ela era uma professora Foi Sei lá Uhum Professora ou professor Tanto faz Na inglês Não tem a diferenciação Lá do Do substantivo Então Was O que entrega aqui Que tá no passado É o was Eu era Ou eu estava Show de bola Número 3 When were you a teacher When were you a teacher Quando você foi uma professora Quando você foi uma professora Ou um professor Ou era uma professora Professora Nascer Nascer Não sei From From Twenty eight Or nine Twenty nine To Twenty fourteen Twenty fourteen Tá certo Twenty De ser do zero Como ou Só que eu não gosto Desse twenty Or nine Eu acho meio chato Eu prefiro falar Igual o Jonathan Tava falando antes Na outra aula Que a gente viu isso aqui Two thousand É um pouquinho mais Mas soa mais bonitinho Acho que a gente deveria É Pode ser Two thousand nine E two thousand fourteen Ou pode ser Two thousand nine E twenty fourteen Suit yourself Suit yourself Uma nova expressão Já devo ter explicado Vou colocar de novo aqui Suit yourself Significa Fique avontes Fique barulhesca Desliga o microfone De novo John Não tô fazendo nada Meu Deus Tá ligadão Esse microfone Fazendo maior barulho What did your brother do? Vamos pra próxima já What did your brother do? O que o seu irmão fazia? O que o seu irmão fazia Ou o que o seu irmão fez Depende do contexto Ah tá O policial E vai pra qual? Foi um Policial Show de bola Das duas maneiras Está correta Show de bola Nada aqui Pra acrescentar C Primeira frase Where are you from? Where are you from? Da onde você vem? Da onde você é? Tem certeza? Eu sou de Tóquio Exatamente Não é exatamente Da onde você vem De onde você é Where are you from? Da onde você vem Teria que ter o verbo vir Que não tá ali Então are Se fosse pra ser Da onde você vem Teria que falar Where do you come from? Aí sim Aí seria literalmente De onde você vem De onde você vem E daí você tem que responder De acordo também I come from E o lugar de onde você vem No caso do jeito que tá ali Oh meu Deus Do jeito que tá ali De onde você é Porque tá usando o verbo To be conjugado aqui You are Você é Você está Are you Você é Você está Como pergunta Que tem que fazer essa inversão Então where are you from? De onde você é? I'm from Tóquio Show de bola Sou de Tóquio Dois How long have you been here? How long have you been here? Quanto tempo você está aqui? Letra A Quanto tempo você está aqui? Letra A Three weeks Três semanas, né? Three weeks Três semanas How did you get here? Como você veio Chegou Letra C Como você chegou aqui Seria a tradução correta Mas o get Ele causa confusão Mesmo porque ele tem Muita tradução, tá? Nesse aqui Nessa frase específica Ele significa chegar Mas não é todas as vezes Que ele vai significar chegar De trem Letra C By train By train De trem Se fosse by car Se fosse by car Que que seria? De carro De carro Se fosse by taxi De taxi Se fosse by By a broom De vassoura Como se fosse um bruxo Se fosse by By plane By plane By plane By plane Do you like this hotel? Yes A B Qualquer pergunta Qual que é a resposta? Você gosta Eu gosto Show de bola Última This watch Is expensive Esse relógio É caro Esse relógio É caro E a gente liga ele aonde? Na B Ah tem um detalhe aqui Que eu esqueci de falar Vocês acertaram Mas tem um detalhe aqui Que eu esqueci de falar Nesse caso aqui Essa última especificamente Ela tá fazendo afirmações E tá colocando Comparativo das afirmações No lado direito E esse assunto De comparativo E superlativo Foi só no vídeo Porque a gente não teve a aula Simultânea Na semana passada Certo? Deixa eu só caçar Umas pessoas aqui Que eu tava com medo De que saíssem Tabata está aqui Máximo respeito Luiz Gustavo tá aqui Luiz Gustavo Manda Mamilos Molengas No chat aqui Pra eu saber Que você tá prestando atenção No que eu falei Se bem que ele pode ouvir Só isso E mandar só isso Não é sacana Não, ele dormiu Realmente ele largou Foi andar de skate Então só Como você pega A pessoa no pulo Peguei no pulo Peguei no pulo É ele manda Não vai mandar Os caras A vida A vida Ela é Uma desgraça Não seja Assim Negativo E agora Marca a presença Não Pra você Se puder É Eu falar a verdade Eu não sei Eu fico Meio confuso Porque Fisicamente Ele não tá presente Aqui Mas nem onde você está Só que ele tá Na chamada Ele tá Fisicamente Mas não De alma É Falando nisso Professor Você sabe Quando que vai voltar As aulas presenciais Eu ainda tenho esperança Mas Não tem data Eu até Na verdade Eu não tava sabendo Eu tive que perguntar Pra Milena Porque do jeito que ela falou Foi É como se nunca mais fosse voltar Pode ver o jeito que ela falou Foi isso Mas por que que volta as aulas Tipo Assim Das matérias normal E de inglês Do céu Não volta Honestamente Eu também não sei Porque eu acho que não É Ele realmente é outra coisa É uma semana só Tipo Daí vai todo mundo junto Então Mas é que daí Seria até mais fácil Porque não tem ninguém na escola Então A única coisa é que sim No caso do Odilon É assim né Mas outras escolas Nossa A Laura vai precisar sair Calma aí que eu deixei Eu revoltar aqui Por que você vai precisar sair Laura Boa justificativa Fala aí pra nós Cada dia que passa É uma decepção diferente Mas É Beleza Você tava aqui Eu sei que você sempre tá aqui também É nóis Agora É Fazer um negócio na orelha Esse é Esse é a justificativa Boa Vai colocar um piercing Nossa velho Se não for transversal Assim você tá expulsa do curso Já tô falando Mas eu acho que não pode voltar Ah velho Você tá brincadeira A cultura lá A cultura aqui basta Tipo assim Que se dane Você não pode fazer Enquanto você assiste a aula Leva o celular velho Sei lá Que triste cara Que decepção Ai cara É dura essa vida Mas beleza Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá com as suas agulhas Tô brincando Foi como se eu fosse Como se eu tivesse se filmando É Então é o seguinte Cara É o que eu tava falando Antes de eu perder Ah o céu voltar Talvez volte Talvez não volte Eu não sei Show de bola Fica aí cara É nóis Fica aí A gente vai acabar Logo Vamos acabar rápido Pra Laura fazer Essa parada Casado É o céu volta Quando voltar Cara Espero que volte Ainda esse ano Pra gente ter um Halloween Isso é legal É que eu acho que não volta Por causa que A lotação máxima Pode ser de três pessoas Numa sala Três? Tá doido Chapo Ah não Mas já tava assim No início já Tava assim no início já A gente usava mais de uma sala Se viesse mais gente Mas nunca chegou a vir Mais de três pessoas Numa sala Então a gente nunca usou Mais de uma sala Mas a estratégia deles Era essa aí Era de 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 Como a escola Tava vazia Tacava todo mundo lá E ficava em várias salas Daí eu Eu ficava Indo de uma sala pra outra Que nunca chegou a acontecer Nossa que bosta O futuro Ele é incerto Vamos ver o que vai rolar É Então Qual que é a lógica? Fale pra mim Nenhum Achei sucesso Mas tudo bem Número dois This house is big This house is big Letra A Letra A Que significa Que qual que é Qual que é As duas informações A tradução Essa casa é grande Essa aqui No caso É maior Show de bola Exatamente isso This one Então eu vou até Anotar aqui Eu falei isso Acho que isso no vídeo Talvez Mas eu vou anotar aqui de novo Lavínia Eu sinto que ela assistiu o vídeo Se ela estiver aí Fala pra mim Se eu falei O que era this one No vídeo Ai professor Agora eu não lembro Brincadeira Nem assistiu né Filha da mãe Estou brincando Esse aqui Seria esse aqui Esse aqui Ou essa aqui É Certo Então this one Esse aqui Ou essa aqui A gente pode usar também That one That one Significa aquele ali Certo Aquele ali Ah então você falou Eu lembrava desse Desse último O primeiro eu não lembrava Talvez tenha falado Eu também não lembro Na verdade Estou falando Mas eu gravei o vídeo E não lembro Beleza Então é o seguinte Aí Três Those books are cheap Those books are cheap D É a D É a letra D O que significa? As duas coisas O que significa? Alguma coisa Livro Ou essa eu não sei Livros são Estes livros são Alguma coisa que eu esqueci Cheap seria o contrário De expensive Ah então barato Estes livros são baratos E estes Aqueles são mais baratos Esses livros são Aqueles livros são baratos E esses livros são mais baratos Certo Those então seria aqueles Livros são baratos E these are cheaper Esses são mais baratos Fechou Max Runs Fast Alan runs Alguma coisa engorda Max corre rápido Alan corre mais rápido Exatamente Então vocês entenderam Vocês entenderam essa lógica aqui Do comparativo Isso aqui é comparativo Eu expliquei no vídeo Mas eu vou explicar de novo rapidinho Comparativo é quando você pega Uma palavra E compara Olha só que intuitivo Compara A um outro A um outro grupo Então tipo assim O Henrique é baixo Certo Henrique Is short Em comparação a mim Em comparação a mim A minha mãe é mais baixa Certo Significa Significa que a minha mãe é a pessoa mais baixa do universo inteiro Não Mas significa Significa que em comparação a mim Ela é mais baixa E Aí tem um outro detalhe Isso é o comparativo E depois a gente tem o superlativo Eu não sei se vai Acho que vai ter superlativo aqui Então eu falo depois Então comparativo é sempre nesse sentido Em comparação a uma outra coisa Certo Então em comparação a mim Minha mãe é mais baixa Sacou? Sacou? Em comparação não precisa ser uma pessoa só Em comparação a um outro grupo Então com relação a todo mundo da família Minha mãe é mais baixa Com relação a Entendeu? Em comparação a uma outra coisa Sempre tenha isso em mente E aí a estrutura sempre vai ser Mais ou menos essa Essa daqui Certo? Com essa sonoridade mais de Er Então você tem cheap Você vai ter cheaper Você tem fast Você vai ter faster Aí se a palavra é grande E tem mais de dois Duas sílabas Tipo expensive Ex-pen-sive Três sílabas Você tem que colocar humor Mais caro E por aí vai Mas tá no vídeo lá Se quiser explicação mais detalhada Tá no vídeo lá Foi rude? Pô Mas às vezes a vida tem dessas Às vezes Aqui agora é o seguinte Cara Primeira coisa que eu preciso falar pra vocês É que eu tô quase urinando na minha calça Eu preciso ir no banheiro urgentemente E a segunda coisa Não tem segunda coisa É só isso Eu vou Rapidão lá Já volto É porque eu tô tomando água Eu fico bebendo água E daí acontece Aguenta aí Pode falar mal agora Não tá escutado É verdade Detonar o nominho do Henrique Nossa, esqueçam que tá gravando Tá sendo gravada, né? Nossa, John Foi muito burro, cara Meu Deus Tá querendo queimar todo mundo Gente, vamos sair todo mundo E deixar ele sozinho Vamos Vamos Só pra zoar Vamos então Vai, vai, então Vai, vai Vai, sai Alguém primeiro pra me confirmar Que não sei John Músicas Claro Põe uma música boa Coloca uma carena Coloque, coloque Bota aí o macaco Do Ártico Que que é? Que? Ártico que bom Que isso Tava falando Põe uma música de cor Ah, mas ainda não fizeram Música Errado, velho Errado Ninguém saiu Tiktokers Uma pessoa saiu Uma pessoa saiu Eu não sei quem foi Ele veio por aqui Daqui a pouco Ah, esqueci Eu tava falando Com o microfone desligado Como um idiota Uma pessoa saiu Eu sei que saiu Porque Eu sei que saiu Porque tinha 20 Ah, é a Mariane mesmo Nossa, velho A Mirella disse Que a Mariane saiu Porque era urgente Nossa Brincadeira, eu entendo Eu compreendo Eu fingi que eu compreendo Boa John Boa John Uma linda música Por que que você quer De novo o formulário, Lucas? Porque eu abri pelo computador Eu não entendi Você brincou o computador? Nossa, muito gado Nossa, eu tô tirando Tira isso Tá aí no chat É pra ferrar a vida Então vamos continuar Vamos Vamos continuar Porque escutar a música assim Me lembra que eu Que a última confraternização Que eu fui Foi em 2019 Agora Você vai lembrar da Alexa Pior que eu não lembro Cara, sabe o que eu descobri, velho? Você sabe o que eu descobri? Eu vou ter que falar isso agora Eu descobri Que A Lavínia não consegue se concentrar Com o Jorge Matheus Colabora Eu também não Eu descobri que a Eu descobri que a Alessia Tem uma irmã gêmea, velho Nossa, que demais Você pode E eu não sei o que senti Porque é duas Alessia Tipo, é igualzinha a ela Obviamente, né? Obviamente, né? Sentimento duplo Pega as duas É, sucesso Então, a primeira Não, aí não sei Porque, como que pode? Eu não sei, cara Eu não sei o que fazer Eu não sei o que pensar Mas Não, a outra Eu não sei o nome Eu só Eu não fiquei querendo Ficar perguntando É, eu vou Vamos focar Vamos focar Vamos focar Vamos focar Vamos focar A outra deve ser Provavelmente Alexa É Alicia Alicia Alícia seria uma Uma possibilidade Eu não sei se seria Um nome muito BR, assim Porque elas são Suíça, né? Marilica é legal, cara É um nome bem difícil Marilica é nome de cachorro Lécia é nome de cachorro Não, Lécia Não é Lécia o nome dela É a Lécia Pra mim é Lécia Mas tá bom Aqui a gente vai fazer o seguinte João do céu Tira essa música É, tira a música, Jonathan Sejam mais educados Tira, por favor, amigo Por favor Aqui Eu sempre vou lembrar Do Robinho Que estudou comigo Uma vez Que a gente tava Apresentando trabalho Mano, eu vou ter que mutar Você e eu mesmo Que nem eu Estou conseguindo falar Olha o absurdo Olha o absurdo Eu consigo mutar Vocês por minha própria vontade? Acho que não Consigo, consigo sim Eu consigo até Deixa eu ficar quieta Mas ele consegue Desmutar Não adianta mais Caramba Pergou tudo Não, beleza Vamos embora Continua a aula Só contar a história Do Robinho O Robinho Você tava comigo A gente tava apresentando Um trabalho Daí a uma menina Mariana Eu falo o nome dela Ela nem liga Se eu contar a história Acho que ela ia dar A risada da história Ela tava enchendo o saco Lá falando Enquanto ele tava apresentando Daí ele foi o cara Mais educado Que eu já vi até hoje Ele falou Mariana Vai tomar no cu Por favor Desse jeito No meio Eu já Eu falei Os caras já conhecem Até as minhas histórias Umas dez Isso é exagero É Três eu acho que é possível Como é que é? Falei pro Edmilson Tomar café Você contou essa história É Ah, é verdade Você lembra até da ocasião E agora eu lembrei também Que você falou Que loucura Acontece Assim A minha mente Já tá Eu sempre achei Que eu ia ter Alzheimer Muita gente na minha família Teve pra almoçar Isso A idade chegou Cabelo e perca de memória O Edmilson Lembra de uma parada Que eu comentei com ele Quando ele veio conversar comigo Que eu tava tomando café Na verdade eu sei Que ele chegou a conversar comigo Só porque tinha café lá dentro Lá na escola No presencial Caraca O que? Que louco você mandou agora É que eu tinha que falar rápido Aquela vez Lembra que eu comentei Eu sei que tinha um certo aluno Ano passado Me meio inconveniente Quando eu comentei Essa parada de Alzheimer Ele falou pra mim Que era porque eu tava bebendo Muita água Porque ele fez uma pesquisa Que você bebia Não sei quantos litros de água Podia contribuir com não sei o que Eu falei Mano Pelo amor de Deus Caraca velho Fica aí na sua Dos seres humanos do planeta É Falei Ah meu Deus Eu lembro que Ele até tratou como se fosse Um experimento científico Realmente Porque ele falou assim Quantas dessas ICB por dia Eu tava com a garrafinha assim Falei lá Umas oito Na época não tinha parado Não tinha pandemia Não tinha nada Eu bebi água pra caramba Tinha que ficar falando inteiro Aí Eu falei Umas oito provavelmente Ele falou Cara ó Não sei isso aí Porque eu fiz uma pesquisa Não sei o que Não sei o que Olha o otário Mano Você tem que entender Que esse cara Ele só nasceu em Harvard Porque ele nasceu no Brasil É obviamente Nossa senhora Ele é muito bom Bom vamos lá Número um Would you like something to eat or drink Essa resposta que o Wellington Tinha mandado lá Tentando ser o espertão Já era do livro É Então would you like something to eat or drink Você gostaria de algo pra comer Algo né Que o something é alguma coisa Pra comer ou beber Aí o cara fala Yes A coffee A Blank Um detalhe Blank é lacuna Pode ser branco também Espaço vazio Né Mas aqui Ele funciona como lacuna Como esses pontilhados aí Que é uma lacuna Vazio Espaço em branco Então talvez que eu falar Blank Eu tô falando dessa lacuna Desse vazio Desse espaço em branco My life is a blank space Got it? Got it? Hope you got it Então Would you like something to eat or drink Você gostaria de algo pra beber Pra comer ou beber Yes A coffee A Blank Cake And a Blank Water Please Com o que daqui Daqui em cima A gente pode completar Essas Essas lacunas Essas blank spaces Um de cada vez Um de cada vez Que eu tô confuso Meu Deus Todo mundo fala Meu Deus Meu Deus Piece of cake And a glass of water Piece of cake And a glass of water Que é literalmente Um pedaço de bolo E um vidro De água Mas é copo mesmo Glass De water Eu sou idiota Eu escrevi Deca Que retardado Of water Eu tô Tá bugando a minha cabeça Piece of cake And a glass of water Please Então yes A coffee A piece of cake And a glass of water Please Olha aqui Não tem tipo uma gíria Que usa Que usa Piece of cake Eu ia perguntar isso agora Desculpa O que vocês acham que é Piece of cake É muito fácil É exatamente Muito fácil E equivale a mamão Com açúcar Aqui né Eu lembro que Desse dia eu lembro Especificamente Porque a Rayana Respondeu E eu achei que era a Pamela Deu confundo de tudo Eu falei que bosta Pensei só Eu não falei isso Mas tudo bem Eu pensei primeiro de ela Mas tá bom É Você não consegue comprovar Pra mim Nossa Então Piece of já foi Agora sobrou Like Eat E can E aí a gente tem aqui O cara chegando Pensa no contexto Tá pegando a cadeira Blank I sit here O cara fala sure Então alguma coisa Eu sentar aqui O cara fala sure Claro Exatamente Can A palavra can Que significa então A frase Posso Posso sentar aqui Posso sentar aqui E o cara fala sure Claro 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 Então sure Que não É Se o cara falasse sure Not Aí ele poderia Falar isso Seria tipo Claro que não Seria bem o equivalente A isso mesmo É Vou até deixar aqui Pra vocês conseguirem Usar isso Alguma vez Caso Vocês recebam Alguma proposta Que vocês querem recusar Mas vocês querem Dar uma falsa esperança Pra doer mais É Ai meu Deus Eu sou retardado Eu escrevi not Duas vezes Foi mal Cara Eu tô Tô atordoado É E beleza Fechou aqui É possivelmente Deve ser Eu acho que Ele teria uma resposta Científica De alguma pesquisa Que ele fez Eu acho que a pesquisa Do cara tá certa Não, mas ele falou Do Alzheimer Ele não falou De distúrbios psicológicos Ai mas tudo tem Tudo tem Mas pra isso Eu não vou ter Would you Blank Something Calma Something to drink Realmente I like Would you like Something to drink Você gostaria De algo para beber A coffee Please Café Por favor Beleza Cinco Would you like Something to Eat Eat Que é o que sobrou É o que sobrou pra nós Você gostaria de algo Para comer No thanks Que que é no thanks Não, obrigado Show de pelota Agora A gente vai Na velocidade Da luz Can't Take To I You Your São as palavras Que você tem aqui À disposição E a primeira Já tá preenchida Can I have Your tickets Please Can I have Your tickets Please Sure O que ela tá dizendo aqui E qual que é a interação Que tá rolando aqui no 1 Show de bola Então I Aqui já foi usado Um detalhe também Vocês sabiam que I Toda vez que é digitado I Que se refere a você Eu Sempre letra maiúscula Tá Lembrem-se disso Toda vez que for digitar I Letra maiúscula Número 2 Quadro número 2 Are those Blank Suitcases Yes And the surfboard Is ours Blank Completamos com o que aqui Deixa eu volto lá em cima Your Is there Your É isso mesmo Primeira Primeira Your Então a primeira Your Are those Your Suitcases Essas são as suas Maletas O cara fala Yes And the surfboard Is ours Two E essas maletas Two Quem que falou Two Quem Eu quem Isabelle Exatamente Tá certo Então Sim e essa prancha De surf é nossa Two Que que é two Também Também Exatamente isso Três Can Blank Put them here please Ok You 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 Que significa Você Eita Nossa Ai senhor Cara eu escrevi você ali Foi mal Can you Put them here Please Você pode colocar Cara eu tô morrendo De cansado De canseira Eu tô dando aula Desde uma hora da tarde Eu não aguento mais Já deu a minha cota Eu não vou parar Eu tenho todo o gás ainda Eu só preciso Dessa água Que café Bebe água É eu devia estar tomando café Acabou o café A Laura falou que já volta Mas espero ser Não A Laura já volta Mas vai ficar Vai ficar logada Espero Ela só vai fazer O negócio lá Rapidinho Acupuntura É acupuntura Acupuntura Pultura com L Vou ensinar você a pronunciar Pera aí Você não sabe pronunciar em português Com L Acupuntura Ah tá Entendeu É beleza Uma vez eu fui falar Leptospirose Daí eu travei Até o que eu mais travava Era falar Leptospirose Leptospirose Não sei falar Que ela fala Lá Leptospirose Não sei o que O que Massachusetts Ah Massachusetts É ruim mesmo Massachusetts 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 Tudo banda de dicção ruim Loco Dicção Manda aí então pra gente A minha dicção Nunca foi boa Manda aí a cidade pra gente Manda o que Ela tá Ela tá se preparando mentalmente Ela tá prestando atenção Não eu nem sei o que vocês estão falando Na verdade Então o que você tá xingando Lê Ih Olha o papo Quatro Ih Tá me desafiando Can I Blank My surfboard On the plane I'm sorry You Blank Sobrou só dois Cara Então é só vocês acharem a ordem Take 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 A primeira você acha que é take Take Você acertou É isso mesmo Can I take My surfboard On the plane O que que o Luiz falou no chat Foi Mamilos Molenga Se não foi Ele pode Ele não tá entendendo nada É porque né Aparentemente você não tava prestando atenção Partiu pra dar aula Aí não entende mesmo Aí ó O que que ele disse E por que que você não digitou Aquilo que eu falei Pra você digitar Aquilo que eu falei No chat Safado Digita agora É um deus Ele é um deus Ele tava falando Ele digita agora É o que sobrou Foi Can't Certo Can't Can't Significa Não conseguir Impossibilidade E take tem várias traduções Pode ser pegar Pode ser levar Como é o caso aqui Então Can I take my surfboard on the plane Posso levar a minha prancha de surf No avião I'm sorry you can't Me desculpe você Não Pode Opa não é esse aqui Que eu tava usando não Era esse aqui É tipo assim Retardado né O avião é tão grande É na verdade É uma bobeira isso aqui Na verdade Eu tô sendo o cara mais falso Porque eu concordei com o que falaram E depois agora eu tô concordando com o Edmilson Porque o cara Vai que ele tá indo passar umas férias Em algum lugar Mas não cabe Tem que levar no bagageiro Cobra do cara Cobra o olho da cara E por que que tem quadro cínico aqui Esse ano que não tem Espaço do cínico Jonathan Para de questionar Tô brincando Qual que é a página Qual que é a página Que eu já mudo Não é só daí O que a gente tá fazendo mesmo Aqui não Oitenta e seis É tá falando que tem Um quadro cinco Pra com cinco Tem um quadro pra responder Eu tenho medo de mudar E daí dar cagada pra vocês Na hora de enviar Então eu não vou mudar Só ignorar Se migrar Vai ficar obrigatório né Daí se você atualizar Vai dar bosta Coloca qualquer coisa É Coloca professor burro Qualquer coisa assim Porque se Eu vou confessar Que eu copiei Esse 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 formulário Porque é muito quadro Aí eu copiei do outro Só fui retirando Os que eu Os que não tinha Mas daí eu deixei passar Pra você ver Minha cabeça não tá funcionando Você enviou ainda Esse formulário pra nós Eu enviei já Já enviei já Mas por que eu não tenho Porque você não viu Provavelmente Eu vou mandar de novo Mandei aqui no chat Veja aí Tá aí Então vamos continuar aqui Acabou Encerrou aqui Beleza Aí agora temos Mesma coisa Eita Thank you O que que significa? Obrigada Exatamente Não vou agradecer É Aqui a gente tem o Mi Que já tá usado ali na frente E o cara tá falando Excuse me Yes Can I help you? O que que tá rolando ali? Sim Eu posso te ajudar Sim Eu posso te ajudar? Exatamente Daí o cara fala Yes Thanks Yes Thanks I'd like to look at these laptops My bro Sure 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 é a resposta E qual que foi a pergunta? Sim Obrigado Eu gostaria de Dar uma olhada nesses laptops Exatamente Como que a gente chama laptop aqui no No BR? Ridículo, né? Nada a ver isso aí O computador Mini PC Então Yes Thanks I'd like to look at these laptops Sim Obrigado Eu gostaria de olhar Esses laptops Eu já falaria Alguém tá te impedindo? Eu estou tapando os seus olhos Brincadeira Não fala isso É Sim que fidelize o cliente E o cara fala Sure Que significa o que? Então Sure Claro Obviamente Olha aí E aí no 3 O cara fala This is the lightest Aqui já começou o esquema do superlativo Que tava no vídeo Confio que vocês viram Só a Rayana Porque a resposta dela não tava no formulário Então acho que ela nem assistiu Nossa É This is the lightest O que ele tá falando ali então? Estes são mais caros? Não Maior Singular Singular Barato Esse é o mais barato Esse é o mais leve Lightest Leve E lightest Do jeito que tá escrito aqui É superlativo O que quer dizer é superlativo Tá no vídeo Mas eu vou falar Superlativo Se comparativo ele era A palavra em comparação A alguma outra coisa Né O equivalente pra light Seria lighter Seria mais leve Com relação a alguma outra coisa O superlativo Em inglês ele é bem mais simples Do que no português O superlativo ele é O mais leve De todos Dentro De uma amostra Pequena Ou de uma amostra grande Enfim Depende do que você tá analisando Então por exemplo Eu sou uma pessoa baixa Na sala de aula Eu sou a pessoa mais baixa I'm the shortest Na sala de aula Do mundo inteiro Eu sou a pessoa mais baixa Não Então depende da amostra Depende do contexto Depende do que você tá olhando Só que o superlativo Ele sempre vai ser usado Quando você Oi Quantos Quantos Não responda essa pergunta Quando Quando você 1,53 1,59 Quando você Nem a palavra 1,59 Eu sou maior que você E tem um meio Ainda ali Que 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 você consegue achar Mas ninguém acha Vocês tem que entender o seguinte Eu tenho Eu já cresci tudo Vocês estão crescendo Então se vocês tinham 1,59 Quando vocês mediram Não sei quanto tempo atrás Vocês podem ter crescido Vocês nem sabem Vocês ficam medindo Quem media era quem Era louco E ficou baixo Eu sim Quem tá falando comigo Eu Rayana Sim Quando você tem de altura Em 64 Então Você pode crescer mais Ainda tem 14 anos de idade Credo Então This is the lightest Significa Então superlativo Voltando no superlativo Ele é sempre O extremo Daquela amostra ali Então tipo assim Eu não sou o mais baixo Do mundo Não Mas dentro Da amostra Que eu peguei Pra analisar Eu sou o mais baixo Certo Então Se for mais alta A mesma coisa Eu não sei quem é O mais alto da sala Mas tem alguém Que é mais alto da sala Dentro daquela sala He is the tallest Ele é o mais alto Ele é o mais alto Do mundo Não Mas dentro Daquela amostra Ele é o mais alto Então superlativo Sempre é o topo O topo De uma De uma amostra ali Que você está analisando Então beleza This is the lightest Dentro dessa Dessa amostra De notebooks aqui Que ele está Mostrando pro cara Esse que ele está Apontando É o mais leve This is the lightest É o mais leve De todos eles Que está ali Aí o cara Aí o cara fala Hum But it's the Blank Expensive Isn't it? Mas Tem more Mostra aí pro senhor De novo Por que que não Seria more Primeiro que não tem aqui Mas qual que é o outro motivo? Porque ele é superlativo também Porque ele é superlativo também Então você vai usar o most Certo? Então tipo assim O superlativo Ele é o mais É o extremo da coisa Certo? O comparativo Ele só é Em relação a uma outra coisa Então se ele está falando Esse aqui é o mais leve Eu quero falar Ele é o mais leve Mas Ele é o mais caro Ele é o mais caro Exatamente Não é depois É isso aí Então Ele usou most E o most É o superlativo É Do Quando você Precisa Você tem uma palavra grande Que é aquele que eu comentei Que tem mais de duas sílabas Que é o caso de expensive Você vai ter que usar Para comparativo Você usa more Que é mais com relação a uma outra coisa E para superlativo Você usa most Então eu quero falar Que é o maior de todos Mais caro de todos Qualquer coisa que seja De todos É o extremo da coisa Most Para uma palavra grande Eu quero falar que é Mais caro Ou mais baixo Ou mais alto Ou mais feio Qualquer coisa Com relação a uma A uma A uma outra amostra Eu uso more Certo? More para comparativo Most para superlativo É E aí O cara fala então Mas É o mais caro Não é? E o cara responde Yes But it's the best Yes But it's the best Sim Mas é O melhor Certo? O melhor Então Best É superlativo Best é o melhor de todos Por isso que você fala O best friends forever Lá que é os melhores amigos Para sempre Certo? É isso aí Então É isso Beleza É isso aí E aí Deixa eu voltar aqui O zoom No 4 ele fala This one is cheaper Blank Esse aqui é barato Não é? É isso aí Não é Então Isn't E o que a gente usou mais? Só isso This one is cheaper Isn't it? Esse aqui é mais barato Não é? Esse aqui é mais barato Isn't Pesado Pesado Mais pesado Comparativo Lembra sempre disso Mais pesado Ele é o mais pesado De todos? Não Mas ele é mais pesado Certo? Então Yes But it's bigger And Fucking heavier Mate Certo? Eu tenho Eu lembrei de um meme Eu vi no Instagram Dos liquidificador Com Um cigarrinho E umas boininhas E daí dá escrito Pick Blenders Achei engraçado É Porque Blender é liquidificador Essa era Essa era a pena Que eu sorri Então Beleza 5 Aqui já fechou Então Heavier Matou How Blank This one It's light Small And not the most expensive Então Quanto Alguma coisa Lacuna Esse aqui É leve Pequeno E não é o mais caro About About Isso Exatamente Exatamente A pronúncia é about Wellington About How about Mas a palavra estava certa Que significa Então A expressão toda Significa Que tal Lembra? Lembra disso aqui Que tal Que tal esse aqui Que é mais leve Isso aí Que tal Que tal Que tal Que tal esse aqui então Que ele é leve Pequeno E não E não Muito caro Não é o mais caro De todos Not the most expensive Não é o mais caro What do you think? O que você acha? What do you think? O que você acha? O que você acha? What do you think? It looks good It looks good It looks good It looks good O que significa? Parece bom Parece bom Parece legal Parece maneiro Parece bacana Então já Usamos tudo aqui Beleza Mesma coisa De novo Só que agora Com novas palavras Aqui a gente tem Think by Long Cara a gente vai Passar igual Um bando de louco Aqui Você tá entendendo? Que hora você tem que sair? Não Eu falei que eu ia poder A hora que acabasse Daí por isso que eu tô Perguntando Que hora que vai acabar Então Então Eu tenho Eu tenho Eu tenho O poder sobre O seu próximo compromisso Vai ser rápido Não tem uma hora Aqui mas vai ser rápido Eu prometo que vai ser rápido Sem Sem tangentes Agora Vamos focar Eu vou correr agora Mas agora Vai ser Tô brincando Think by Long From Much Since Here For E Agree Todas as palavras Estão aqui em cima Mesmo esquema A gente vai colocar Nas frases Então no primeiro quadro How long have you been In San Francisco? Quanto tempo você esteve Em San Francisco? For a week Por uma semana I've been here Since Saturday Estive aqui desde sábado Estou aqui desde sábado I've been here Since Saturday Quadro número 2 How did you get here? How did you get here? Como é que você chegou aqui? I came By bus Deixa eu ler pelo menos Caramba Deixa eu ler Então eu vim De ônibus De Los Angeles Na Quinta Quarta Quinta, cara? Eu não vou falar mais nada Pode ir falando Só deixa eu ler Até o final Eu vou Na próxima Você vai responder How blank Were you in Los Angeles? Que que eu completo aqui Jonathan Vai A gente vai ficar aqui E vai atrasar a Isabelle Até você responder Ela vai falar Que é sua culpa Ana Flávia Tá aqui ainda? Porque eu tô Tá aqui Ela tá dormindo Ficou aqui Todo mundo É nóis Beleza Cadê o bagulho? Tá aqui Eu não tô dormindo Tô comendo Vai Jonathan Cadê? Larga de drama A gente não tem tempo Pra drama, cara Vambora Vai logo Meninão Sim, tipo Caralho, velho Que maluco chato Fala logo Jonathan Caralho Caralho Nossa Responde vocês então Vocês sabem Responde Vai logo, mano Que cara Mano, vamos lá How long How long Beleza aí Ai, eu até escrevi errado How long were you in Los Angeles? Eu sei que você tava fazendo isso pra pensar Se acha que você me engana How long were you in Los Angeles? Quanto tempo faz que você tá em Los Angeles? A última aqui, Jonathan For three days Exatamente isso For three days Que significa, né Por três dias Quadro número quatro What do you blank of this hotel? What do you... É... Qual que você escuta Peraí O que você lacuna Desse hotel? What do you think? What do you think? Que é o que você acha Não, o que você pensa O que você acha What do you think of this hotel? Aí What do you think of this hotel? O que você acha desse hotel? E Ela fala I like it very Blank I think it's great Isso aqui é fácil, né Isso aqui, pelo amor de Deus Eu gosto Ele é muito Eu gosto I like it very O que que tem lá em cima Eu nem lembro Angry I say angry Não é angry, não Much Much, much Much Então, o esquema desse much Ele é assim O very, ele já intensifica Certo? Ele já é um intensificador Sempre, por enquanto, por hora Pra gente não se estender nisso E criar uma tangente Vamos entender o very much Essa expressão toda Very much Como muito Como muito Tá intensificando É muito É bastante É bastante mesmo Certo? Então, I like it very much Eu gosto muito Gosto bastante I think it's great Eu acho que é ótimo I think it's great Eu acho que é ótimo E daí a mulher responde I Agree I agree Que significa Eu concordo Eu concordo E se ela discordasse O que que ia rolar? O que que ela ia falar? Dis Dis Agree Você fala como fala I I know Tô falando Oh, Ed Então, yeah Agree Seria Eu concordo E I Dis Disagree Show de bola, cara Eu discordo Eu achei que eu ia pegar alguém Com essa de I dis Daí os caras falaram Eu discord Mas não É Mas é disagree Então eu discord Tem uma música da pop Que é disagree Infelizmente, Isabelle Me perdoe Eu não vou colocar a música Eu não vou colocar Eu não vou colocar Eu não vou colocar Eu vou colocar a música? Eu não vou colocar Eu não vou colocar Eu só vou Colocar o link Pra vocês olharem Eu vou colocar o link Pra vocês olharem Porque essa música é legal Aí, ó Pronto Vocês têm o link Pra vocês verem É Vocês são tudo muito desesperados No presencial E quero olhar o presencial A gente ia até 7h50, velho E a gente começou 5 horas Que fique claro É É verdade, né? É E Solve from Seria de onde você é Solve from seria de De A partir de Certo? Aí ela fala O lugar da Coreia lá Eles pronunciam Siu Eu não sei como que o coreano Pronuncia esse lugar Mas eles falam Siu Acho que é Siu I'm from Sydney I've been here I've been in the USA Blank The 6th of July Então I'm from Sydney Since 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 com i Você fala com o som de i mesmo Since Since tem aqui, ó Então Tinha um here ali? Onde que tinha o here? Onde que a gente usou o here? Ah, não Eles usaram aqui, ó Eles usaram aqui Eu esqueci de riscar Here já foi Since já foi E from já foi Beleza E agora Esse aqui é aquele De desembaralhar, velho E dá pra fazer rápido É de desembaralhamentos É Would you like something to eat? Ele tava originalmente aqui Como To something you eat would like Vai só desembaralhar O que tá aqui embaixo E ela fala Be nice, chip, some would Some Começa Some Some Would chips be nice Não Some Chips Some Some chips Isso Some chips would be nice Umas batatinhas Uns salgaditos Seria Seria bom Seria legal Seria maneiro Número 2 Cup you coffee would of like Would are of like Do contrário E please yes Would you like a cup of coffee? A cup of coffee Would you like a cup of coffee? Você gostaria de um copo de café? Sim, por favor Yes, please Yes, please Yes, please Yes, please How long have you been here? How long have you been here? Quanto tempo faz que você está aqui? For two months For two months For two months, baby E quanto tempo é two months? Tell me that It's the only thing I want to know Dois meses Dois meses Quadro número 4 Here been how you long have Seventeenth since September of the How How long How long How long have you been here? Que é exatamente a mesma coisa Since September of the Seventy Eu não sei falar Since September Opa Septmeber Não, tá errado Tá errado Tá errado Eu fui na de vocês Tá errado Since Setembro Seventy Não, de setembro Opa Seventy Não Seventy Off Falta um artigo Falta um artigo Since 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 Artigo Não Não Conectivo Since The Since The Seventy Of September E por que que não tem o D ali? Como assim? Since The Seventeenth Of September Tem sim, tá aqui Ah tá Olha só Que é desde o dia Dezessete 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 Quadro Número Cinco Get Did You Hear How Taxi Bye How How Did You Get Oh Yeah O Wellington tá só gemendo no microfone só, ele vai no nosso cara O último aqui, taxi by By taxi By taxi By taxi, que significa? De taxi De taxi E a pergunta significa? Como você chegou, veio, que Chegou ou veio, que aquela hora eu esqueci de eu falar É, chegou Chegou O get, ele tem outro significado além de chegar, mas é Nesse sentido, nesse caso aqui, chegou Mas se você falar veio, se você traduzir livremente, como você vê aqui De boa também É, mas é que daí você pode usar um verbo mais específico pra isso, né Que seria How did you come here? Como que você veio aqui, daí especificamente você tá falando vir, né Verbo vir Mas Você pode traduzir livremente de duas maneiras, que não tá, não tá errado É From where you are Is San Francisco from on E where you are from Significa? De onde você é De onde você é De onde você é Embaixo I am from San Francisco I am from San Francisco San Francisco San Francisco San Francisco Na verdade, a gente tem o nome Eu tô tentando traduzir como se eu fosse idiota Ai, cara Que dor na costa, velho Eu tô sentado torto também Tem esse detalhe Meu Deus, tem mais ainda É a última, cara Agora é a última, entendeu Agora é a última Nós vamos Louvemos o fato de ser a última Já era a última Três atrás Ai, cara Vocês escutaram esse estralo? Puta merda Estralou bem, velho Estralou bem Estralou bem agora Eu Eu achei que ser baixo Iria tirar tudo quanto é problema De dor na costa Não tem nada a ver Um Los Angeles Of what think you do Are interesting Is think more San Francisco Makes a lot of sense to me What do you think of Los Angeles? What do you Show de bola What do you think? What do you think? Vai, Wellington Então é o seguinte É que você manja De ouvir e repetir Repete o que eu falei What do you think? O que eu vou falar What do you think? What do you think? What do you think? Of Of Los Angeles Los Angeles Beleza E aí A Ou LA LA é mais fácil E aí o cara fala I interesting Is think more San Francisco Como que a gente desembaralha isso? I think I think I think Is more Interesting I think Is That one Interesting More San Francisco Faltando sujeito Faltando sujeito Faltando sujeito I think Is more O que que é mais interessante? Se eu falo Se eu falo Se eu Não tem It Não tem It O It Ele tá Ele tá Ele tá sendo Nominado Ele Ó Deixa eu colocar Se eu falar assim Se eu perguntasse Pra mim Ah Você acha que a Isabelle Ou a Rayana É mais interessante? Não Tô só dando exemplo Pelo amor de Deus Isabelle É mais interessante Que que eu vou falar Eu vou usar o nome I think Isabelle Is more Interesting Então I think San Francisco Is more Interest Exatamente I think San Francisco Is more Interesting Tava errado Aquilo que você falou Isabelle De It Não tava Tava certo Só que nesse caso Ele tá mencionando São Francisco Então você não precisa Usar um pronome Se você já tem o nome Sacou? Sacou a pegada? Interesting Opa I think San Francisco Is more Interesting Aí no dois Is suitcase Is heavier This one Bigger Yes Is But Is Suitcase Is Heavier Suitcase Is heavier Que significa Sua mala É pesada Sua Tem certeza? Essa mala Tem certeza Que é sua? Essa mala Essa mala Essa mala Porque é um demonstrativo This Então essa mala É mais pesada Heavier E aí o cara Fala o que? Yes But This is This is One Big Não Começa com Yes Yes But This is Aí Yes But This One Ah tá Yes But This One Is bigger Is bigger Que significa Sim Mas esta É mais Grande Esta é maior Aqui eu falei que era mais pesada Espero que eu tenha falado isso Porque é o que é Esta Esta maleta É mais pesada Quem que saiu? Caguete em tudo pra mim Luiz 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 Então tava Então tava com 3 Sério É Beleza Vai acabar Daqui a pouco Aguenta firme Aguenta as pontas Agora saiu com É Aguenta as pontas E responde o formulário Pelo amor de Deus Se bem que eu pedi pra ele responder Esse formulário Vai ser brutal Pra cacete Não Que tinha dois Você respondeu Me sacaneando lá Achou que eu não vi É Mas Tem resposta aqui Sabe que vai ficar salvo Vai ter resposta Então Cara Não me sacaneie Que eu vou ver Através da sacanagem É Yes but this one is bigger Sim mas essa é maior Certo 3 Aqui a gente precisa Da ordem Dos pontos de interrogação Qual vai vir primeiro Tô brincadeira É Então No segundo aqui Sorry That repeat Could please I'm you Tudo embaralhado Como a gente desembaralha Could Could Não Não I I Sorry I'm sorry I'm sorry Could you repeat That please Exatamente Could you repeat That Please Show The pelota I'm sorry Could you repeat That please Beleza 4 Like movie You the did Boring No was it Did you like Did you like You like the movie Que significa Você gostou do filme Boring No was it No It was boring Boring Não Eu achei chato Não Foi chato Eu O Austria Foi Foi chato Que cara Chato né Eu também acho Cara Mente né Pelo menos Sei lá Não mentir Mas Mentir É feio Mas assim Tipo assim Pega uma parte Pega uma parte Legal do filme Fala só daquela parte Que é legal Sei lá Tem várias maneiras De você não mentir Se não ser um vacilão 5 Cake like you do But yes Very It like Do you like cake Do you like cake Do you like cake É É É Eu vou fazer o seguinte Eu cheguei a conclusão A Tala está aqui até o final Espero que ela não Não se sinta Torturada e pressionada Por que que eu falei O Luiz Gustavo Eu até pediria Mas daí ele vai ficar Fazendo um puta drama Aqui no No chat Pra falar Já até saiu Só falar que caiu Caiu Ah voltou É Tu cara é sacana Você vê como ele é sacana Ele quer fazer parecer Realista o negócio O que que eu vou fazer Eu preciso De registros Fonéticos Das pessoas Que eu não interagei Foi o motivo Que eu falei Que vocês precisavam Estar aqui Na parada Então Pra alguém Que eu nunca perguntei Eu vou tentar Vamos ver o que vai rolar Luiz Gustavo Fale conosco Cara Porque eu vou precisar Que você fale Comigo aqui Quer ver Se o microfone Quebrou Vou respeitar Se eu quero ou não Agora entendo o seguinte É tipo No mínimo No mínimo Dois pontos de média Isso aqui Eu sei que você Tá cagando pra isso também Mas é no mínimo Dois pontos de média Tabata Seguinte Cara É Pronuncia pra nós Eu preciso que você Pronuncie Só Eu tava esquecendo Isso A gente tava Muito louco E eu tava esquecendo Isso aí É Então Interaja conosco Por gentileza Vou fazer o seguinte A gente vai desembaralhar Primeiro Já desembaralhou Primeiro aqui Do you like cake E no segundo aqui Yes Eu não vou desembaralhar ainda Digam pra mim O desembaralhamento Antes de eu ler Yes I like it Very much Yes I like it Very much E aí agora Eu vou fazer Todo o diálogo Eu vou fazer Todo o diálogo E E a gente interage Tabata E eu Interagir 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 Como que Conjuga esse verbo Eu não sei É Então é o seguinte Eu vou pronunciar E você repete Posso ir primeiro Pelo amor de Deus Eu preciso no banheiro O que que tá acontecendo Jesus Posso pronunciar primeiro Porque eu preciso no banheiro Pelo amor de Deus Vai no banheiro Depois você volta Tá bom já volto Calma aí Ué Que loucura É Tabata então É isso que eu falei Primeiro então Eu vou pronunciar Você repete depois de mim Primeiro Do you like cake Do you like cake Cri 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 Ah que fome Nossa senhora Cortou o seu áudio Cortou o seu áudio Manda Fala de novo Todo mundo em silêncio Absoluto agora Isso é o que eu presto pra vocês Absoluto Silêncio assim Totalmente absoluto Pronúncia é Do you like cake Do you like cake Do you like cake Show de bola Show de bola Perfeito Perfeito É isso aí Agora o segundo Yes I like it Very much Yes I like it Very much Yes I like it Very much Perfeito 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 É isso aí Exatamente isso Show de bola Muito obrigado Agora na Flávia Já Escorregou os morenos Brincadeira Isso foi de muito mau gosto Meu Deus Meu Deus O meu amigo Fala a vez Ai cara Na Flávia tá aí Ou levou o celular pro banheiro Se levou Vai dar eco E eu não tô aí Seis Vamos desembaralhar primeiro A gente dá o tempo Pra desembaralhar What Damn it You do do what E manager AM What do you do What do you do O que significa O que você faz Manager E O que você fez I'm a manager I'm a manager I'm a manager Isso aí I'm a manager Que é Manager é o cara Que manages Que manda mensagem Administrador Administrador Ou gerente Que manda mensagem Dando mensagem A minha mãe fala Mensageiro Gerente Gerente ou administrador Mensageiro Pronto Agabou Pessoas que a gente Vem embora Pode ir embora Que não quiser Não Não pode ir embora Nada ainda Porque até a gente Todo mundo tem que ver Eu vou fazer chamada E todo mundo tem que ver A Ana Flávia Pronunciando Vai ser esse aqui Sabe que é mais difícil Meu Deus do céu Cadê Ana Flávia Sumiu Ninguém sabe Sumiu Eu tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Beleza Você consegue fazer Consegue falar Eu vou pronunciar uma vez Eu vou pronunciar uma vez E você repete Tá Certo Então primeiro aqui Where do you come Uma vez assim eu falo Porque eu vou pronunciar primeiro Depois você repete Mas eu posso pronunciar Quando você quiser Where do you come from Where do you come from Repete o novo Que cortou um pouquinho Where do you come from Where do you come from Show de bola cara Eu não sei do que você tá comendo Eu fico com raiva disso Porque tá perfeito O país Eu não vou fazer esse pronunciar O país não A cidade eu não vou fazer esse pronunciar Porque a Porque o achado Porque em coreano Deve ser diferente Eles falam Seu Tá Seu Mas não Whatever Seu Só lembra disso Seu A gente aqui no Brasil fala Seu Não é A gente fala Seu E aí ela responde I'm from Sydney Vamos por partes Que esse é longo I'm from Sydney I'm from Sydney I've been Foi mal Eu que travei agora I'm from Sydney I've been in the USA I've been in the USA Repete de novo Por favor I've been in the USA Não entendi Não entendi Cortou Fala de novo De novo Essa conversa de cortou Hoje o carinha da internet Veio aqui Certo E eu tenho 400 megas Agora de download E 200 de upload Eu É inacreditável Que o meu upload Esteja ruim agora Não me engane Ela fala Ah é verdade Você tinha falado isso pra mim Perdoa Você tinha falado isso pra mim mesmo Me perdoe Você falou que eu sei o que tava ruim Foi mal Eu tutei porque Eles demoraram um mês Pra vir mudar Que bosta Mas tudo bem É I've been in the USA I've been in the USA I've been Peraí The sixth The sixth The sixth Of July Of July E agora Respira fundo Que a gente vai falar tudo Misericórdia A gente divide em dois Fala em cima E depois fala embaixo I'm from Sydney I've been in the I've been Tô calmo Tô calmo Tô calmo Você tá conseguindo ver pra ler Ou você tá só ouvindo Não Eu tô conseguindo ver Então usa isso ao seu favor também I'm from Sydney I've been in the I'm from Sydney Isso USA USA Since the sixth of July Sixty-sixth of July Since 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 Fala de novo Fala de novo Since Não sei falar isso Mas ele corta Calma Exatamente como tá escrito Since Since The sixth The sixth Of July Of July Falei que eu dividi em três Dividi em trezentos milhões Mas tudo bem O importante é a interação Show de bola Grátis É obrigado em italiano Só pra você Saber disso Ah, mas como é que fala tudo ali De novo? Volta, volta um pouquinho Esse aqui é azul? Não O de cima Esse aqui? Não, lá em cima A palavra é sozinha Que vocês não falam Ah, esse aqui A gente aqui fala Seu Mas eles falam seu Igual o João falou mesmo Tá bom Beleza, então Agora eu vou fazer a chamada Rapidão E show de bola Vambora Viu como às vezes vale a pena Começar 4 e 10 Que dia que é hoje? Cara, eu não fiz chamada Ah, porque foi gravada a aula Que burro Dia 4 eu não fiz chamada Porque a aula foi gravada Eu sou idiota Eu só coloquei no da atividade Porque eu sou Retardado Mas tudo bem Vamos lá Dia 11 Dia 11 temos Eu recebi a atividade da Alice Eu nem sei quem é a Alice Mas recebi a atividade dela A Milena tá lá Caçando a turma Ana Flávia tá aí Ana Laura Almeida da Silva Nunca veio na vida Ana Laura de Campos Tá aqui Não interagi com você Mas é nóis Ana Vitória Ana Vitória Ana Vitória Ana Vitória Já furou com nóis de novo É Caio 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 tá aí Caio semana passada Ah, porque semana passada Eu sou retardado Esquece Semana passada É o É o que foi gravado Tem que sempre lembrar disso Edmilson Eu vou rapidão Aqui Eu não vou nem esperar Muito só pra vocês poderem mais rápido Isabel eu sei que tá aí Jennifer, Jennifer não Jennifer Nossa, velho Jennifer 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 Think it isn't fair That I don't really care Jonathan Kevlin Não sei quem é Laura Lavínia Tão aqui Show de bola Lucas Ô Luiz Você vai ficar com presença Caio Só que eu vou falar pra você O seguinte meu, bro Ouça bem a atenção Com atenção Ouça bem a atenção Não, né Ouça bem com atenção Faz o formulário pro pai, velho Faz o formulário Porque é só É literalmente copiar o bagulho Mano, eu nem deveria estar falando isso Mas é literalmente copiar o negócio Porque você tava aqui Você viu Alguma ligação Os neurônios Do seu cérebro Fizeram, cara Não é possível Então assim Você pega aqui E bota no formulário E não responde com Yes e no Meu brother Porque semana passada Yes e no Wasn't enough Yes e no Não foi Suficiente Lavínia, pode ir embora Você tava dormindo E você respondeu sim e não No formulário Como que pode É uma coisa dessa É, mas então Cara, faz isso aí Porque se não Assim, eu vou falar pra você Você vai reprovar? Vai dar uma merda? Não vai Você sabe que não vai Você sabe qual que é o esquema Você vai passar até o final do ano Você vai se formar Você vai pegar o formulário na mão Você vai fechar com 4 Com 5 Que seja Anota que seja Depois a Milena vai falar pra mim No conselho, viu Sobe a nota pra 5 E beleza, vai fechar Só que Que moça daí de curso Que você fez E, entendeu É uma parada que assim Fica a seu critério Fazer o negócio Mas É decepcionante Se você não fizer Então faça, mano Eu não posso te convencer Mais do que Do que isso Assim A sua escolha É a sua escolha, velho Fique avontes Para fazê-la Mas entenda Que se um dia Teríamos um romance Isso já Deixa eu bem Ah, é verdade Mas assim Eu acabei o negócio com a piada Mas eu estou falando sério Tá ligado É Faz a parada Certo Para você ter nota Com mérito, entendeu E não ter a nota Só por ter Porque você sabe como é o céu O céu passa empurrado A escola regular Passa empurrado Então Não tem como falar Você vai reprovar Você sabe que você não vai Então Bota na sua cabeça Que A agressão Ela só resolve tudo Quando eu sou o agressor Se eu for o agredido Não resolve nada Então entenda Estou brincando Mas cara Leva a parada a sério Leva a parada a sério Faz o formulário Para nós E É isso Esse é o meu recado Para você Leva a parada a sério E esteja aqui Nem que você fique só aí Lurking Lurking é a expressão Você pode aprender Uma expressão nova Lurking Lurking é o cara Que ele fica ali Ele fica ali só Na espreita De tocaia Então nem que você fique aqui Lurking Only lurking You're the lurker Tá ok Só fica aí Mas faz Tenta fazer o formulário também Leva a parada a sério E é nóis Certo E a atividade que você falou Que ia dar para mim Para conseguir Cara Eu não tive Eu não tive tempo Mas eu prometo que eu vou fazer Eu não tive tempo de fazer ainda Mas eu vou fazer E a hora que eu fizer Eu mando para você Estou falando sério Tá na minha cabeça Eu vou fazer E eu mando para você Para você e para quem mais Estiver com falta aqui também Antes do prevenção Quem quiser tirar as fotos É quem quiser tirar as fotos Maria do Hélio de Oliveira Vieira Eu não lembro Teve uma Maria do Hélio Que falou que não ia estar aqui E nenhuma das duas está aqui Então Então tá Então tá beleza Pode sair já Henrique Eu já dei presença para você Pode Quem pegou a presença já era Só não sai quem eu não dei presença ainda Que eu não vou lembrar Daí vocês precisam se lascar Se você tacar um tijolo na minha cabeça A primeira coisa é que você não está acostumado Com a Com a Com a minha estatura E o tijolo E Segundo que Se eu desviar Meu amigo Se eu desviar da tijolada Tá fazendo ameaça ao vivo aqui É Tá gravada Inclusive Maria Fernanda Vicente de Paula Maria Fernanda Também não está aqui Os caras estão faltando A Fernanda faltou também Mariane estava aqui Ela saiu pela urgência Mirela também estava aqui Pamela não estava Rayana Eu Nem tiltou Nem tiltou Chega Deve estar dormindo já Raíssa Não Infelizmente Sofia também Não Tabata Está aqui É nóis Inclusive Tabata Cara Eu nem falava A gente nem interagia Nas aulas Por causa de Parte da Moscada foi minha E também por conta de Às vezes você ter faltado Algumas aulas simultâneas Mas sua pronúncia Cara É boa pra caramba Sua pronúncia foi boa pra caramba Então fica esse registro Wellington é nóis E Mariana Mariana está aí? Estava aí no início Não sei se ficou até o final Estou aqui Show de bola É nóis Felô Jogou um roquetizinho agora Bem de boa Fechou cara Então é isso aí Vocês estão dispensados Ô Luiz Eu faço a zoeira aqui Mas meu Tenta levar a parada sério Na moral Sem falar por mim Se você falar por mim Caguei se você fizer o curso ou não Sinceramente Mas faz por você a parada Entendeu? Se você quiser fazer Você faz Se não quiser não faz Mas Fica a seu critério aí Pode sair Fique à vontade Mano Até agora não sei por que Que é essa pote Ela está verde Ela está morando Pode mandar lá já para o Sesc E aí